Esse vídeo, ele vai ser mais sobre jogos fora de casa, tá? Que eu acho que é o contexto onde o Atlético vai ter mais dificuldade nesse mata-mata de campeonato paranaense. Na teoria, se tudo der certo, o Atlético chegar na final, vão ser três jogos fora de casa. Supondo que a final, a decisão seja lá no Couto Pereira. É, óbvio que o jogo final é na Arena da Baixada, mas o primeiro jogo no Couto Pereira, se os dois melhores times do campeonato, os dois times de Série A do campeonato, se encontrarem, ainda é um campo que eu acho que facilita o jogo. Então você deve ter dois jogos em campos ruins. Esse primeiro jogo no estádio do São Joséense e um adversário ainda indefinido na semifinal. Como não sofrer em um campo ruim? Porque eu acho que além do campo ruim, que não é bom pra ninguém, não é bom nem pro Atlético, nem pro São Joséense, eu acho que o pior contexto que pode acontecer é o Atlético encarar uma defesa extremamente fechada. Porque o Atlético, mesmo sendo um time que vem ganhando outra face, de ser um time de mais posse de bola, de ser um time que se sente mais confortável com a bola, sabe atacar mais, é naturalmente difícil você enfrentar um time trancado na defesa. É naturalmente difícil você enfrentar um time que tá lá atrás e ninguém consegue tirar esse time lá de trás. Entende o que eu tô falando? Então no final das contas, o que a gente tá buscando aqui, é que o Atlético, ele tenha um jogo mais jogado. Não seja um ataque contra a defesa, porque é uma característica de jogo que não vai fortalecer pro Atlético. Não vai ser favorável pro Atlético. É uma falsa ilusão de domínio. Ah, o Atlético vai ter 60, 70, 80% de posse de bola, a bola vai passar no pé de todos os jogadores. Mas pode ser uma situação que evite que o Atlético faça gols. Pode ser uma situação que evite que o Atlético crie chances. Porque nos jogos na primeira fase, o Atlético, ele teve o melhor ataque entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro e tudo mais. porque os jogos, eles eram mais bate-volta, tá ligado? Os times, eles saíam, os times, eles tentavam atacar. Só que agora tem muita coisa em interesse pra esses clubes de menor investimento no futebol paranense. Classificações pra competições como Série D e Campeonato da Copa do Brasil. Querendo ou não, quanto mais você chega longe, você tá mais em evidência, se você tem jogo maior, você pode receber mais receita de diversas formas, patrocinador e tudo mais. É o principal evento do calendário da maioria dos clubes do interior. Então, pros caras, quanto mais longe eles conseguirem chegar, melhor. E qual é o melhor contexto pros caras? Que o mínimo de coisa aconteça no jogo, ele leve o jogo pra Arena da Baixada e na Arena da Baixada ele consiga lá uma bola que classifique eles. Eu acho que o Atlético, ele tem que dar um jeito de tirar o São Jusense lá de trás. E como você faz isso contra um time reconhecidamente inferior? Cara, em algum momento o Atlético vai ter que dar bola pro São Jusense. Porque, beleza, você tem Terence, você tem Vitor Bueno, você tem Canobio, você tem Pablo, você tem Vitor Roque, você tem jogadores pra furar uma retranca do São Jusense. Mas você não pode deixar que o seu campeonato seja de um roteiro definido. Porque se o seu campeonato for de um roteiro definido, vai ficar ainda mais fácil marcar. E quando eu digo o roteiro definido, é o famoso ataque contra a defesa. Você tem que fazer com que o seu campeonato, ele seja algo que você tenha ali um forte indício que o Atlético vai passar e tudo mais. Mas que você crie uma falsa noção de esperança no adversário pra que você não tenha falsa noção de domínio. Que o adversário sinta que ele pode te atacar e quando ele avançar ele vai deixar espaço. Porque a grande dificuldade não é a bola que o São Jusense joga. Mas é o espaço que o São Jusense pode fechar. Então, eu acho que nesse sentido, o Atlético precisa ser malandro. Porque é um dos roteiros mais repetidos quando você tem time de alto nível no futebol brasileiro. E qual roteiro é esse? Cara, eu vou fechar o máximo aqui pra jogar contra esse time que é melhor que o meu. e esse time não vai conseguir furar a defesa, eu vou lá e faço um gol. O Atlético, inclusive, já ganhou muitos jogos assim. Então, o Atlético, indo pra aquela discussão de propositivo ou reativo, o Atlético, ele tem que propor o seguinte. São Jusense, toma a bola, você vai sair e eu vou te atacar. Porque o Atlético tem mais a bola, o Atlético tem mais base de jogo posicional. O Atlético, ele consegue girar mais o jogo, ter uma rotação de bola até achar o espaço, ocupar mais o campo adversário. Mas não deixa de ser um Atlético que sempre se sentiu muito confortável em um jogo de transição. Não deixa de ser um Atlético que sempre se sentiu muito confortável na hora de aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Tem jogadores muito bons nesse sentido, né? O Vitor Rocha, ele adora atacar profundidade. O Kanobi é um cara muito bom nessas transições, sabe? E campeonato estadual, cara, pode parecer inofensivo, mas ele tem um poder de estrago muito grande. O campeonato estadual é um campeonato que se você não tomar cuidado, ele vai lá e, ó, então você tem que estar sempre ligado nas melhores oportunidades. Sabe o que a gente oferece as melhores oportunidades também? A KTO. A KTO que botou uma odd 1,38 para o Atlético ganhar do Independente São Jusense. O Atlético já ganhou a primeira partida do Independente São Jusense, sabe? Ganhou de 3x2, conseguiu fazer 3 gols no Independente São Jusense, acabou sofrendo 2, será que a gente vai ter uma defesa mais firme? E eu acho que a defesa, ela também entra nesse papo que a gente vem tendo aqui, né? De como o Atlético tem que atrair o adversário, mas também não pode permitir sofrer a quantidade de gols que sofreu no primeiro jogo. Vai ser uma defesa bem alterada, vai ter Kelvin, vai ter Bento, mas as outras 3 peças são peças novas. Então, dentro dessa estratégia de não permitir um jogo previsível, dentro dessa estratégia de não permitir um jogo, de certa forma, até chato, porque quando você tem um jogo ali que está muito na cara, o que vai acontecer, para mim é um jogo chato, eu gosto da imprevisibilidade do futebol, você também precisa ter uma defesa firme. E eu acho que se o Atlético optar por essa estratégia, talvez ele opte por essa estratégia só em um dos tempos. Talvez o Atlético opte nessa estratégia apenas no segundo tempo, quando viu que tudo estava fechado. Eu pensaria, por exemplo, com o Edio Canóbio, aí você teria o Fernandinho sendo o cara da bola longa, podendo esticar a bola, podendo fazer esse jogo acontecer. E você teria o Eric protegendo junto com a defesa, e os atacantes sempre ligados fazendo essa movimentação. O Guto Ferreira que ele fala sobre isso, não que o Guto seja um grande pensador do futebol brasileiro, mas eu gosto muito dessa teoria do Guto, que ele diz que o futebol é um jogo de transição, quando o jogo não tem muita transição, o jogo perde potência, o jogo perde valor. E nesse sentido eu concordo muito com o Guto. O jogo tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, se o jogo só vai, se o jogo só vai, se o jogo só vai, tem alguma coisa errada no jogo, sabe? E assim, às vezes pode dificultar de verdade o jogo para o Atlético. Então o Atlético tem que evitar que esse roteiro pronto seja o roteiro desses jogos fora de casa. Dentro de casa, eu acho que a superioridade técnica vai acabar falando mais alto, mas fora de casa tem outros fatores, né? Fora de casa tem campo, fora de casa tem condição ali do estádio, bestiário, enfim. Tamo junto, rapaziada, daqui a pouco tem live, hein? Não se esqueça.